Olá, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E para falar da terapeuta e família, gente, é... Altos babados aqui pra vocês. Para começar, gente, com a decadência da terapeuta, cara da miséria, gente. Gente, vocês perceberam o guarda-roupa da gatona que ela estava toda se querendo e toda se achando com o guarda-roupa da mãe? Tá destruindo o guarda-roupa da mãe primeiro, limpando o MDF com multiuso. Quem se viu uma coisa dessa, né, gente? Pois é, e outra! Já tá faltando um pedaço do guarda-roupa, um pedacinho na porta, outra parte riscada. Vou deixar o print aqui pra vocês. Esse guarda-roupa não vai durar muito tempo, não, hein? Nada na mão da terapeuta dura, né, Brasil? Passada em engomada. Enquanto a Day, gente, tá na pinda e badanada, no meio do lixo, das fraldas e das larvas, pois é, o Tucha Soraya está no luxo, glamour, gente. Soltou um vídeo que alugou um espaço com piscina e tudo mais para amigos íntimos da igreja, pois é, comemorar o aniversário da Bia de 17 anos. Minha titioquinha já tinha me passado que eles tinham soltado no Instagram sobre isso há uns dias atrás, tá bom? Mas soltaram o vídeo agora. Enquanto um tá no miserê, o outro tá só ostentação. É, pra quem pode, quem não pode, se sacode, não é mesmo, Brasil? Passada em engomada, gente! Gente, terapeuta deve assistir o vídeo do cunhado e da cunhada amando, só que não, né, gente? Pois é, e a titia? A titia não deu os parabéns no Instagram para a sobrinha do coração que ela falou que titia ama? Será que pelo menos mandou no office a que titia ama? Será, Brasil? Será? Passada em engomada, hein? E bora falar também, gente, que continua a saga da venda da casa. É um anúncio em cima do outro. Paulão já colocou outro anúncio. Este aqui. E duas das minhas lindas me mandaram, gente. Coloca, vindo troco, uma casa de quatro cômodos bem grandes. Mais dois banheiros, mais terreno. Nós fundos da casa. Observação, contrato de compra e venda, né, gente? Pois é. O mesmo de sempre. Mas, gente, eu recebi os comentários do anúncio. Inclusive, tem gente querendo trocar em apartamento quitado até casa na praia. É, meus amores, meus amores, meus amores. Passada. Mas foca nesse aqui que rolou uma treinzinha. E uma pessoa comentou. Troca por apê quitado. O Paulão responde. Informações no PV. E outra pessoa coloca. Essa casa nem 50 mil vale. Toma cuidado. Ela quis colocar 50 mil. Pois é. E o Paulo responde. Tá bem desocupado, hein? Passada e engomada. Com certeza, gente. A terapeuta nem te mata. Eu quero sair daqui agora. Não gosto de morar na roça. Pela cara dela, gente. A cara da derrota. Mas não dá o braço a torcer, não. Só nas joias. Nariz em pé. Menina, nem pra fazer a publi. Né? Fazer uma divulgaçãozinha. Pedindo sem pedir. A mulher pentear o cabelo. Não custava nada fazer um rabo de cavalo. Um coque bonito. Mas não, gente. Nem pra isso a mulher quer. Passada e engomada. Rapaz. Por isso que eu falo. Rapaz. Bora trabalhar, meu povo. A gente conquista as coisas. Trabalhando. Tá esperando só cair do céu? Pois é. O que cai do céu? O que a gente falou. Chuva e bosta, tia passarinho. O resto não corre atrás não pra tu ver. Me pulpe, se pulpe e nos pulpe. Passada e engomada. Então é isso, tchuchinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.